Música Mandou o chapato, é... Foi, foi dele! Música Música Sou o Rafael, fui desempeado pelo Vitinho Agora vou bater o recorde do Gabriel Nunes Mão! Mão é assim! No travessão! Sem tomar muita distância! Música Na trave! Tocou para o gol! Toca na trave! Música Música Não deu, vamos desafiar o professor Alexandre Ferreira Música 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 Música